Vou lhe mostrar o que aprendi E eu vou cantar contra a desigualdade Mal que assombra minha cidade, meu estado, meu país Mas juntos vamos lutar para no final de outubro Colorir o céu de roubo pra esse mundo enfim mudar Então eu vou cantar contra a desigualdade Mal que assombra minha cidade, meu estado, meu país Mas juntos vamos lutar para no final de outubro Colorir o céu de roubo pra esse mundo enfim mudar E aí 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 Então bora dançar Celebrar E aí E aí E aí E aí E aí Apesar, neste mundo tão diverso Vou cantando em meus versos Que aprendi a respeitar Vou lhe mostrar o que aprendi Se liga aí, vou lhe contar Aprendi a combater, celebrar e convivir Sobretudo moitará Vou lhe mostrar o que aprendi Se liga aí, vou lhe contar Aprendi a combater, celebrar e convivir Sobretudo moitará Só nos resta aceitar Respeito a comunidade E com muita humildade Serei sempre um aprendiz Então bora trocar Por isso eu digo a toda gente Somos nós tão diferentes Isso que é o moitará Só nos resta aceitar Respeito a comunidade E com muita humildade Serei sempre um aprendiz Então bora trocar Por isso eu digo a toda gente Somos nós tão diferentes Isso que é o moitará E com muita humildade E com muita humildade E com muita humildade Tudo que é o moitará O que é isso?